Oh, deixa fluir, deixa zoar, não importa o que passou Caraca, meu, cê tá maluco, mano O pai do Jazz pediu pra mim Será que é o cachorro dele aí que tá coando? Pediu pra mim fazer uma rua ali, eu não fiz ainda, mano Mas esse carro é lindo, hein Oh, qual foi, Jazz? E aí, parceiro? Parceiro Que deu, mano Que foi, velho? Qual foi, mano? Cê fica com coisa errada aí, velho Que coisa errada, mano? Meu pai tá falando mal de você, mano Cheirou pra cair, mano Eu cheirei nada, rapaz, quer apanhar? Ah, vem então, vem Negócio é o seguinte, mano Esse carro aí já era, ó Porque já era, mano Ah, mano, cê para, mano Meu pai, meu pai falou aqui pra mandar você embora Que ele não quer mais trabalhar aqui com ele Ó, qual foi, mano? O que que eu tô fazendo, velho? De errado com teu pai, mano? Não me pergunto o motivo Você deve saber o motivo, Gaúcho Não vem, não Ah, mano, não sei o motivo, não, mano Ele falou... Ah, o que que eu faço com o trator do teu pai também, mano? Ó, tá atirando, mano? Ó, 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 ó Qual foi, mano? Qual foi, qual foi, mano? Qual foi? Quer brigar? Quer brigar? Ai, é, minha mão, mano Tá maluco, mano? Aí, Gaúcho, o negócio é o seguinte, velho Teu pai tá descendo a escada lá, mano Vixe, mano, vai, 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 vai Ó, ó, vai Pega o carro lá na estrada não esperar Vai, vai, lobo Vai, lobo Ele vai vir, ele vai brigar com você, mano Qual foi, mano? Tira a moto da frente, velho Ô, pai, vai, vai Ô, pai, vai Vixe, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Nossa, mano Não, pai, ai, ai Nossa, meu pai tá ficando pedrado em mim, mano Meu Deus Corre daí, mano Caraca, velho Que que eu fiz, mano Com o pai dele, mano Eita, tio Cuidado com essa moto aí, mano Ai, merda Meu Deus, mano Cadê você? Ah, deixa na moita aí a moto mesmo, mano Meu Deus, mano Qual foi? Vambora, vambora Aí, mano, vai ter que... Ei, Gaúcho Boa, velho Você não montou no carro Você tá tirando Ai, Gaúcho, o negócio é o seguinte, mano Fala mesmo O cara da garagem falou que vai me matar, mano Por que, velho? Que que eu fiz, mano? Mano, eu não fiz nada de errado Tá devendo duas parcelas, vai Pra segunda já, velho Não, pô, eu não fiz nada de errado E o banco não espera, meu filho O banco não espera Mano, eu não fiz nada de errado com o teu pai, mano O que que você fez, Gaúcho? Fala a verdade pra mim, mano Mano, se eu falar a verdade pra você, mano Você não vai acreditar, mano Não vou acreditar Lógico que eu vou acreditar Você ou eu posso esperar qualquer coisa? Eu trouxe uma cat ali ontem e deu ruim, mano Parabéns, ó Teu pai ficou maluco comigo, mano Parabéns O pai da mina veio ali, mano Bateu em mim, mano Nossa, mano Nossa, por causa disso, velho Meu pai não gosta de coisa errada, velho Só que, mano Eu já falei pra você que meu pai não gosta de palhaçada O pai dela pegou no iScon, mano Só no grito, velho Então eu falei pra você que meu pai não gosta de palhaçada Só milhaçada Você tá maluco, mano Não, velho Teu pai já era, mano Agora Onde é que eu vou trabalhar, mano? Então eu não sei, mano Sei que a gente vai ter que devolver esse carro Pegar um carro mais barato, hein? Não, pô Vou devolver ele não, mano Vou me sumir daqui Ah, não sei não, hein? Vai ter que devolver, filho Não, então bora lá Vamos lá conversar com o cara Beleza Bora então, mano Vamos virar pra cá aqui, ó Já tá chegando Bora Cara, que você não corre Você voa com esse carro, velho Ah, mano Tá maluco, mano Tem que voar mesmo Será que vai querer que eu ponha lá dentro o carro já, mano? Eu acho, né? Já deixa lá na garagem, lá na mecânica dele Ah, mano Ele vai ficar maluco comigo, mano Nossa, o tamanho da bunda que amanhã, velho Ixi, mano Sai daí, velho Vambora aí, ó Cuidado aí, velho Não, não Não vou bater não, pô Deixa o carro assim mesmo Será que ele tá aí, mano? Mano, eu tô até vendo o cara ameaçar a mãe Você tá maluco Nossa, ele tá ali, mano Vai você primeiro Vai você primeiro Mano, eu tô com coragem não, mano E agora, mano? Vai, vai, mano Eu vou, eu vou Vai você, primeiras damas Ah, não Você tá tirando, hein, mano Quer brigar? E aí, meu Tomando um cafezinho tranquilo, cara? Qual foi, velho? Qual foi? Que que foi, velho? Qual foi? Tá ignorando meu amigo? O Diego falou que você queria falar comigo aí, mano Sobre o assunto do carro ali Com você não tem volta, não Com você É pouca conversa É moleque, tem Você é moleque Ô, louco Queria chamar meu amigo de moleque Na cara assim, velho Não, mano Já vou dar no pé daqui, mano Qual foi, barbudo? Cadê o carro? Ô, louco Cadê o carro, velho? Tá ignorando até eu Deixa eu pegar o carro lá pra ele, mano Deixa eu pegar o carro Pega o seu carro e enfia na garagem Deixa eu pegar o carro pra ele aqui, mano Pega o carro pra ele aqui Ele tá bolado, velho Tá bolado, tá bolado Calma aí, meu amigo A gente vai acertar aqui, né? Gente honesta A gente não é bandido, não Entra aí, ô Tá tirando esse cara, hein, Gaúcho Vamos pegar ele de porrada, velho Vamos morar Tá aí o carro, homem Tá aí o carro, ó Tranquilo? Tranquilo o caramba, velho Ô, louco, velho Que isso, velho? Ô, Jess, ô, Jess, vem aqui Ô, Jess, Jess, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, mano Só tem dois carros, mano Como não vai ficar sem carro, mano? Tem um Audi Esse Golf aqui, velho Vai ter que negociar nesse Golf aí, mano O Audi é quase o mesmo preço que aquilo lá Vamos negociar esse Golf aqui, ó Esse Golf é um 73 É usado Tem placa, deixa eu ver Vê se tem placa atrás lá nele Tem, tem, tem É usado, é usado Vai tá mais barato Vamos fazer o seguinte Eu tenho grana pra pagar ele à vista, mano Fora as parcelas que você já pagou naquele lá Paga ele à vista Eu te pago depois, mano Arruma outro emprego Se teu pai vacilar Deixa eu conversar com ele aqui, então Converse lá com ele, mano Eu vou pegar um cafezinho Sempre que tá no perto Ele tá bolado com você, mano Ele tá bolado com você Nem vai pegar café Ele vai arrebentar o seu Deu beleza, né, mano Cuidado, mano Eu vou pegar escondido aqui, mano Vou pegar um café Não mexeu não Não mexeu não Ô, qual foi, mano? É isso, véi Eu vou pegar um cafezinho aqui só, mano Peraí, eu vou negociar com ele Deixa eu pegar aqui o café, mano Meu amigo, ó Meu amigo pagou três parcelas daquele carro ali Vamos fazer um negócio na orelha, ó Deixa eu escutar Negócio na orelha, ó Nota em cima de nota Onça em cima de nota, entendeu? Uma arranhando a outra Vamos fazer o seguinte Peixe nadando fora d'água Ó, aquele golfe ali Mais as três parcelas que ele já pagou daquele carro ali Demorou? Quantos que você faz pra mim aí? É, não vou negociar com você não Ô, louco, velho Eu tô com dinheiro aqui, mano Deixa eu entrar dentro desse golfe pra ver como é que é Qual foi? Solta aí Ô, louco, velho Qual foi, mano? Eu só vou olhar aqui, peraí Qual foi? Não, não Não liga pro meu amigo não Você só tá olhando o carro lá Vamos fazer o seguinte, ó Aqui, ó Tá vendo o cash aqui, não é, irmão? Bonito, ufa Agora sim Ah, beleza, então Negócio fechado Negócio fechado Negócio fechado Ah, não Concretizado Pode levar o carro E o documento? Como assim? Levar o carro Eu vou saber se você tá com mal intenção Você tá mal bolado com a gente? Não Tá aqui, ó Com garantia aqui O documento aqui Beleza, então Aí, gaúcho Qual foi? Eu vou falar obrigado pra esse cara não É ignorante, otário Vambora, vambora Vambora daqui Só que aqui Só que aqui eu não piso nunca mais, seu merda Sai daí, mano Não briga com ele, não Ô, Jess Ô, Jess Agora que ele tá dentro do carro Olha só, mano, chegou Pega e desce do carro Vai lá e dá um peteleco na orelha Vai dar um peteleco Será que é paro? Vai, vai, vai Vai dar B ou O, mano? Ele vai pegar meus documentos Ah, não É verdade Eu tenho dinheiro Não, não Eu tenho dinheiro Meu filho, mano Vai lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, amigo, só esqueci de uma coisa Tem a chave reserva, amigo? Meu Deus do céu Tá aqui, ó Tá aqui, ó É? Então toma Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 mano Nossa, porque eu tô com o pé doendo Vai, mano Tô dolorido que eu joguei bola ontem Vai, 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 vai Dá um pé, mano Nossa, que soco no estômago, velho Caraca Tá maluco, velho Ô, louco, mano Ô, que golfe bonito, mano Você vê ele urbando, velho Tá maluco, mano Golfe tá da hora, hein, mano Porra Vamos pra praia Ver se não vai pegar o maquete, mano É, você quer falar, meu parceiro Lógico, mano, eu tô solteiro na pista Caraca, ele deixou o tanque cheio pra nós, mano Ah, trouxa Eita Você tá maluco Comprei o carro dele Não pagamos aquele lá Tava tudo arranhado Aquele carro, miscado Eita Nossa, o patinja é o carro Deixa eu ver, deixa eu ver, mano Nossa, mano Olha aí, olha aí, vamos ver Caraca, tio Qual foi, Gaúcho? Acho que pegou só na roda do meu carro, cara Não, não Não fez nada, não, pô Aí, ó Tá inteirão Nossa, mano Acho que pegou na roda Sorte Nossa Você deslizou ali Deslizei na curva, mano Ah, lá tem o óleo, ó Tem o óleo lá Eu vi, cara Bora pra praia lá, então Vamos pegar a BR lá pra ir pra praia Ô, vacilão Maluco, doido, mano Correia, vagabundo Vamos pra praia lá Tá maluco Vamos embora pra praia, então Ó a pista de skate ali, Gaúcho Vamos parar pra dar uma olhada lá Não, mano Vamos parar, bora Pegar a skate lá na praia Nossa, tá empolgado mesmo Você tá querendo engravidar mais duas, Pelo G Ô, mano Você só foto que aquela mina tá grávida, mano Eu tô ferrado Sério, mano? Será, velho? Eu não sei se ela não tá grávida, não Ô, você não tem uma casa aqui pra praia que você falou pra mim? Eu tinha, né, velho? Tinha Você não tá entendendo? Ah, mano Mas tem uma pousada ali que é do amigo meu Ele deixa a gente ficar lá pra ver a vista Vamos lá? Bora De frente pra praia Descendo aqui, ó Pega essa esquerda aqui e já desce, né? É, é Pega a BR Tô ligado Ô, Golfão bonito, mano Eu vou ver ele depois Mas de perto Não, não Gostei, gostei, mano Gostei do Golf Ah, vou falar pra você que eu acho que foi bobeira ter pegado aquele carro lá, mano Na moral mesmo Ô, tiozão Tá fazendo o que, mano? Vai esperar fechar o sinal, mano Passar na amarela, mano Acho que ele é baltônico, tá ligado? Caraca, mano Será? Eita, peguei a pista errada, ó Acho aí, mano Eu falei Aí, deixa E agora, mano? Será que dá pra descer esse morro aí? Vamos dar ré aqui, mano Ai, caramba Quase Já era Vou rebaixar ele, mano Dá pra nós rebaixar ele Eita, mano Aqui é contramão, velho Nossa Que noitado Que noitado Mano, oi O que você tá fazendo comigo, mano? Esse carro, velho Caraca Eu, né? Eu Meu Deus, mano Tava certo, velho O que você tá fazendo agora? Nossa, mano É aqui É por aqui, ó A pousada dele É isso Isso, estaciona aí Ou é naquela Não, é aqui, né? Não, estaciona aí É aqui mesmo Aqui mesmo Papo 10, né? Vamos colar Vamos parar aqui na sombra aqui, ó Demorou Deixei ele na sombra aqui Vamos estacionar ele Tranquilo Ah, tá Pensei que você ia estacionar ele de lado, mano Eu ia falar que você tirou carto na onde, cabeça? Ô, louco Vai pra frente, pô Ô, louco Nossa, né? Que eu coloquei Não, não, não Deu certo, pô Não passei nem o bagulho Eita, mano Olha aqui, ó Parece que amassou o paralama aqui, ó Olha aqui Na ponta aqui Aperto do retrovisor Parece que dá uma amassadinha Não, mano Tá certo, pô Acho que a impressão do seu Caraca Eu ponho em cima do bagulho Põe ele mais pra frente aí, mano Não, mano Vamos empurrar ele aqui Vamos ver se ele vai Será que ele vai? Ah, mas deixa ele aí mesmo, mano Tá com frente de mão puxando Não dá nada, não Olha lá, foi, foi, não foi? Foi, foi, foi Foi, foi, foi Mais um pouquinho Mais um parado ali Beleza Tá pesado? Já que foi Hum, gaúcho Aqui na frente parece que amassou, mano Olha aqui O quê? É isso aqui que você falou que tinha amassado? Não, pô, amassou não Não, então tá de boa Tá de boa Então vamos, velho Acho que foi só a roda Vambora lá Vambora, vambora Vamos ver se nosso cat vai embora, velho Vambora Olha o furcão Olha que praia linda Ô, que foi, moça? Opa Que foi? Me chama de chapéu e veste eu Nossa Delícia Vem Eu não sou chapéu Mas vou mexer nessa cabeça Onde é que é o bagulho? Olha essa aqui Linda Meu Deus do céu É pra lá Tô mexendo com todos Vamos postar coisa até lá, mano Aonde? Aonde que é? É até ali Deixa eu ver aqui Você tá perdido, mano Deixa eu olhar, mano É tudo igual, mano Pera aí, pera aí Nossa, aquele naviozão lá, mano Cadê o navio, mano? Nossa, é um cruzeiro, pô Aham, mano Pogou, chequei, mano É aqui, ó É nessa pousada aqui, velho Deixa eu ver se eu porto Tá perdido, mano Aqui, ó Entra aqui É aqui? Sobe aqui? Isso Subi essa escadinha aqui, ó A vista aqui de cima é da hora, mano Tô ligado Sobe aqui, né? Isso Você tá subindo lá em cima, mano Eita, mano Eu não quero subir aqui, ó Que da hora, hein? Será que dá pra ver o golfo? Olha aqui, ó Não dá, né, mano? Vamos fazer com a casa do lado ali? Será que dá pra subir? Não, sai Pra ver o golfo? Não, mano Vou ficar aqui, né? Não, vou ficar aqui, mano Tá maluco Não, mas ele não tá aí, não Tá tudo apagado a pousada dele, ó Não, mano Vamos ter que... Ah, vamos ficar aqui de boa mesmo, mano Vamos, vamos embora Deixa eu chamar ele aqui, peraí Não, vamos embora Eita, mano Quase eu caí lá pra baixo Meu Deus, cuidado Que esses caras é traiçoeira, velho Eu já caí umas 3V aqui Tô ligado, mano Tô descendo aqui de boa Vamos embora Vamos embora, mano Vamos pegar o golfão Vamos lá pro outro lado da praia, mano Vamos jogar um tênis lá Naquela mesa lá no fundo Naquelas quadras lá Vamos embora Vamos embora Se for pra ontem O golfão tá com, mano Boneta Nossa, vamos embora, vamos embora, mano Vamos embora, vai dar B.O. Vai dar B.O. Tem que ser feio, mano Nossa, a mina que eu peguei ali a noite passada E ela veio com outra, mano Meu Deus, mano O que você tá fazendo, mano? Eu vou atravessar aqui, mano Vai, vai, vai Vamos embora, mano Vamos acelerar o golfão, mano Você não tá ligado A mina é mó de quebrada, velho Você tá maluco? Meu Deus, mano Vamos pôr, você quer bater C? Não, tô Eita, segundo, meu Deus Meu Deus, ô motorqueiro Nossa, mano Cadê o freio do carro, mano? Caraca, tio Eita, mano Ele tá machucado, mano Meu Deus Nossa Não, sai daqui, mano Sai daí, mano Cara, você tá doido, tio Nossa, mano Ei, filha da mãe Ele que tá caracapacitado em mim Vai, vambora, vambora, vambora Vambora, mano Ai, quebrada a porta Meu Deus, meu Deus Ai, você não trocou Meu Deus, mano Vambora, mano Vambora, mano Vambora, meu Caraca, tio Nossa Agora estragou o golfão, mano Agora eu sei que estragou, mano Agora Eu Eu Você não espera Meu Deus, mano Cadê o Mano, olha Não tem freio esse carro, mano Olha isso Eu tô freando, cara Ô, o cara, mano Vendeu bagulho sem freio pra nós, mano Ah, por isso que ele deu descontão, mano Nossa, mano Tirou quase 10 mil reais o carro Nossa, ô Já era, mano O bagulho tá sem freio, mano Nossa, cadê o freio, mano? Cadê o freio? Meu Deus Cadê o freio do carro? Eita, mano Pilar, mano Cadê o freio do carro?